A cena impressiona. Quem vê o caminhão assim bem destruído, não acredita que o motorista saiu praticamente ileso. O acidente aconteceu por volta das oito e meia da manhã. O caminhão desceu a rua Coronel José Francisco Coelho e caiu em uma ribanceira na rua Rogaciano Francisco Coelho, no bairro Nova Varginha. Segundo testemunhas, a provável causa do acidente teria sido por falha nos freios. Marcas de pneus ficaram na avenida, que apesar de ser bastante movimentada, por sorte, no momento não passava ninguém. O caminhão carregava peças de trator. Segundo os bombeiros que estiveram no local, o motorista do caminhão, que estava sozinho, foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado para o Hospital Bom Pastor. Ele passa bem. Agora um detalhe. Logo mais abaixo, aqui de onde o caminhão parou, tem um ribeirão. E por pouco, a situação não ficou ainda pior. A polícia esteve no local e as causas do acidente serão investigadas.